Entender que Deus não muda se eu perder Que essa história que eu quis Pode ainda ter final feliz Como aceitar que minha vida tem valor Que Deus que eu nem posso ver Se importa com o que eu desejo ser E se tudo que eu quero me corrompe E se nada me faz forte me levante Meu Deus Quero entregar a minha história As páginas em branco Vencer a Deus, meu escritor Vencer o meu Senhor Apague tudo que eu já escrevi Os erros que eu fiz Escreve agora com teu sangue O meu final feliz Um rabiz que eu sou A espera de um escritor Juntando versos tão vazios Formando uma história de amor Não quero mais, Senhor Ser personagem Quero deixar me escrever Cada palavra tua quero ser Porque tudo que eu quero Me corrompe Porque nada me faz forte Me levante Me levante Meu Deus Meu Deus Quero entregar A minha história As páginas em branco Vencer a Deus, meu escritor Vencer o meu Senhor Apague tudo que eu já escrevi Os erros que eu fiz Escreve agora com teu sangue O meu final feliz Pra que o mundo leia teu amor em mim Em poesia possam ver O teu amor sem fim Pra que o mundo leia teu amor em mim Em poesia possam ver O teu amor sem fim